O perigo das drogas K. Elas invadiram as grandes cidades e agora assustam os brasileiros. E são tão poderosas que já na primeira dose o usuário se torna dependente. O efeito é devastador. Os usuários perdem completamente as funções motoras e se transformam em verdadeiros zumbis. Você vai ver agora o depoimento de quem luta para se livrar do vício. Uma droga mortal. Eu trago só, cara. Eu já deito nesse jogo verdoso. Que causa dependência imediata. Isso aí é fator de si. Não era eu. Eu usava dia e noite. Com efeitos colaterais devastadores. Parece um estado de zumbi assim mesmo, né? Uma fórmula misteriosa que desafia as autoridades. Nós já observamos, além dos canabinoides sintéticos, né? Alguns opioides sintéticos. Até pesticidas nós já chegamos a encontrar nesse tipo de material. O cara que está consumindo esse tipo de droga, ele está sendo uma cobaia. Esse homem que não vamos identificar começou a usar a droga K em 2020, quando ela surgiu dentro de presídios em São Paulo. Era o início da pandemia de Covid-19. Ele cumpria a pena por roubo. A cadeia tem um sistema lá do raio-x lá que dificulta a entrada da maconha, da cocaína. Foi feita essa cacoata aí para burlar esse sistema, né? Aí fizeram um produto químico lá para borrifar na folha, a qual entra com mais facilidade, né? Durante três anos, ele experimentou com frequência diferentes versões da droga. O principal ingrediente dessa droga é um líquido transparente, sem cheiro, que parece água. Mas é uma fórmula criada em laboratório. A real composição, as autoridades desconhecem. Mas a polícia acredita até que cada traficante tem uma receita própria. Já se sabe que esse líquido tem substâncias muito potentes. Por isso, ele não pode ser ingerido nem injetado. Para se ter uma ideia, uma simples burrifada da droga K tem uma ação devastadora. É uma droga que deixa a pessoa completamente indefesa. Quem consumiu uma droga dessa está sujeito a tudo. Desde uma violência sexual até um roubo, a tudo. Depois que eu conheci a K4, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Eu não tenho mais lembranças do meu passado. Eu fumava ela todo dia. Todo dia, toda hora. A dependência química surgiu dentro do presídio. Quando ganhou liberdade, ele ainda estava preso ao vício. E saiu pelas ruas em busca da droga. As versões mais consumidas dessa droga são chamadas por nomes diferentes. K2, K4, K9, Spice, Super Maconha. A K2 é a mais popular. Ela é vendida em pinos como este. Cada um custa em média R$ 5,00. A K4 e a K9 são versões vendidas em folhas de papel borrifadas com um líquido misterioso. Os usuários consomem essas versões da droga de duas maneiras. Colocam pedacinhos desse papel debaixo da língua. Ou queimam esses mesmos papéis dentro de cigarros e fumam. Seja qual for a versão, o efeito é rápido, aparece em 5 minutos e os danos também. Tem um alto poder de causar dependência e de causar problemas também. Vai desde náusea, vômito, taquicardia, uma incoordenação motora. Ela pode causar algumas doenças muito graves, como a rabidomiólise. Ou a destruição das fibras musculares, que levam a uma insuficiência renal, por exemplo. Nas últimas semanas, as equipes de reportagem da Record TV flagraram nas ruas de São Paulo pessoas com as reações descritas pelo psiquiatra. Na região central da capital paulista, a quantidade de usuários aumenta todos os dias. A gente tem aí recebido em torno de dois, até quatro pacientes por dia nos últimos dois meses. Eu dei um trago só, cara. Eu já dei começo de overdose. Um trago só. Já presenciei vários companheiros meus também. Três falecendo por causa dela, misturando com o nosso perfume. E o coração não aguenta, cara. Nós é ser humano, né? Entre as vítimas fatais das drogas K, um menino de apenas 12 anos. David Dias teve uma parada cardíaca e morreu depois de consumir a chamada super maconha. Um cigarro de ervas com a mistura de K2. Cheguei, ele estava muito passando mal. Quando chegamos no hospital, ele teve outra parada cardíaca, só que eles não conseguiram reanimar ele. O caso aconteceu em Diadema, na Grande São Paulo. A mãe descobriu que David era usuário da droga pouco tempo antes de o filho morrer. Você só via criança vomitando, dormindo. Não tinha as crianças correndo, se divertindo. Só droga. Uma vez fora dos presídios, a droga K se espalhou rapidamente pela maior cidade do Brasil. Chegou ao interior, como revela esse usuário. A família mandou embora, aí eu fui para esse mundo. Fui lá na linha do trem e comecei a usar. Carlos vive em Sorocaba, a 100 quilômetros da capital paulista. Quantos por dia você chegava a consumir? Ah, uns 10, 20. Carlos foi encontrado na rua pelo amigo de infância e ex-patrão Wellington, que resolveu trazer o rapaz para se tratar nessa clínica particular. Primeiramente, a gente está ajudando, mas 90% depende dele, né? Se ele quer ser ajudado. Eu vou mudar. Um projeto desenvolvido pelo atual prefeito, que por 12 anos foi dependente químico. Na medida que eu me recuperava, eu fui atendendo as famílias que sofriam com esse mesmo problema, porque só quem tem um dependente de álcool e drogas na casa sabe a dificuldade, que é o desespero de uma mãe, o que a família faz para tentar recuperar o seu filho. Apreensões da droga K são cada vez mais comuns em São Paulo. Em três meses, a gente tinha apreendido 17 quilos, contra 11 quilos do ano passado inteiro. Entendeu? Então é um negócio significativo, quase 200% em três meses, né? O Domingo Espetacular acompanhou de perto uma operação da Polícia Civil de combate ao comércio dessa droga mortal. O alvo dos agentes do Departamento de Narcóticos da capital são os laboratórios clandestinos, as chamadas Casas Bomba. Abre aí. Mais uma vez, a polícia encontrou as drogas K já prontas para a venda. O líquido usado na mistura ainda é um mistério. O líquido, a gente não teve acesso. É um fantasma. A droga apreendida tem sido analisada por peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo. São drogas que são sintetizadas e purificadas com a finalidade de burlar e fingir os efeitos de uma outra substância. Esse pesquisador da Unicamp, a Universidade de Campinas, tem estudado amostras de sangue e de urina de usuários das drogas K há cinco anos. Em todas as análises, ele encontrou vestígios e substâncias perigosíssimas. Isso é tudo muito novo. A gente está falando de um fenômeno que não deve ter mais do que 10 anos de consumo dessa droga no mundo. Então, os efeitos a longo prazo, a gente não tem essa informação ainda. A droga é tão potente que muitos usuários têm procurado ajuda voluntariamente. Eu resolvi procurar um tratamento para mim porque essa droga veio para matar. Ela veio para matar mesmo, cara. Não foi para destruir, ela veio para matar. Procurar ajuda é o primeiro passo para combater as drogas K. E, finalmente, voltar a ser livre. Uma nova vida. Mas uma nova oportunidade de nunca mais voltar a passar droga. E lá fora, quem está te esperando? Minha vó, a única. O que ela espera? Um novo Carlinho. Um novo Carlinho.